Olá meus queridos tripulantes, meu nome é André Borges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas E eu vou ficar o vídeo inteiro me abanando porque são 8h50 da noite e tá um calor da peste aqui menino Menino, menino tá quente aqui, hein? Tá quente Eu estou suando, não vou nem usar o meu colar porque vocês sabem que aquele meu colar esquenta também Porque é do Ace, então ele esquenta... Nossa, que piada horrível Chega de piada ruim, chega de piada ruim Vamos começar com mais um SQAB Inclusive vai ter spoiler, viu? Provavelmente vai ter spoiler Não sei, mas provavelmente vai ter Vamos lá, começar com uma pergunta do Nicolas H. de Almeida O que você acha que aconteceu com o reino de Alabasta para eles não terem vivido em Marijoa 800 anos atrás? Eu acho que o povo de Alabasta era tudo vida louca, tá ligado? Mano, aqui é vida louca, faz amor, meu irmão, tá ligado? Não vou com essas paradas desse céu aí não, meu irmão, tá ligado? Eu vou ficar, você é louco, mano, deixar minhas terras aqui, minhas areias aqui na boa, mano Para ir nesses alturas aí, mano, usar aquário na cabeça Será louco, mano? Aqui é vida louca, faz amor, velho Tratar os humanos aqui, os seres aqui vivos da gente Que permanecem nessa vida, nessa terra com a gente aí conjuntamente Vou tratar eles como a culpa do cachorro do mendigo, mano? Será louco, mano? Não vou com essas paradas aí não, tá ligado? Eu acho que foi mais ou menos assim que aconteceu a conversa do povo de Alabasta Com o povo que foi para o Marijoa Não, mas é sério, eu acho que eles não foram Porque o pessoal de Alabasta foi o único pessoal que sentiu Que se eles fossem pra lá, eles iam se tornar uns filhos de umas putas, tá ligado? Então eu acho que eles também eram os únicos que não eram os filhos de umas putas Porque o resto dos Tênio Bito, o resto do pessoal que virou Tênio Bito São tudo filhos de umas putas e eu não vou cansar de dizer isso, tá ligado? Tudo filhos de uma puta, é filha de uma puta Então eles não foram porque eles não queriam ser um filho de umas putas Próxima pergunta do Gabriel, patriota Você acompanha outros mangás? Se sim, quais? Eu anotei os mangás aqui que eu assisto Sim, eu acompanho outros mangás, vários mangás Eu anotei aqui pra não esquecer de nenhum Eu acompanho aqui, eu acompanho One Piece, V-Lev, assim, de vez em quando Tá, um dia ou outro eu dou uma lida aqui em One Piece Não sou muito fã não, sou muito fã não É, One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tail, The Gray Man, Hunter vs Hunter Não sei se é assim que vocês pronunciam, mas eu aprendi que é Hunter vs Hunter E eu vou falar Hunter vs Hunter o resto da minha vida, tá ligado? Hunter vs Hunter Então eu acompanho Hunter vs Hunter É, deu uma parada ultimamente, mas eu tô acompanhando Quer dizer, logo logo eu vou voltar a acompanhar É, Bloodled eu baixei, eu vou começar a assistir Não, não, ler Bloodled Shokugeki no Soma, muito bom, é de comida, é esse, muito legal Shingeki no Kyojin, vou começar a ler o mangá Já acabei o anime, vou começar a ler o mangá Shaman King, comecei recentemente Soul Eater, acabei o anime, vou ler o mangá Reborn, Dead Man Wonderland, que eu vou começar também Eu baixei, eu preciso começar High School of Dead, que eu assisti Eu assistia e também comecei a ler o mangá E também eu acompanho o querido mangá do meu querido companheiro Matheus, lá do All Blue O Labassura, Labassura Se você não acompanha o Labassura, cara Sério, vai lá acompanhar É muito bacana o mangá dele O quadrinho dele, Labassura É muito bacana, de verdade, vocês não vão se arrepender Próxima pergunta do Kevin Vinicius Você acha que o Rufi se tornará um Yonkou? Sim, eu acho que sim Eu acho que eu já respondi essa pergunta Então eu vou só falar que sim, eu acho que ele vai se tornar um Yonkou Eu acho meio óbvio isso, né? Próxima pergunta do Victor Kayan Proença Olha, cara, tem um mercado que chama Proença aqui Tem uma IT Proença também, olha só É parente, é tudo parente, né? Enfim Você acha que o Bug vai ser o Rei dos Piratas e se tornar um Yonkou? Um Yonkou? Não, não acho que ele vai se tornar um Yonkou Nem um Yonkou Eu acho que ele vai ser apenas um pirata Cheatbukai é o cargo máximo Mensagem Cheatbukai é o cargo máximo que o Bug vai conseguir alcançar E eu acho que ele, sei lá, cara Eu acho que ele não tá interessado em ser o Rei dos Piratas Se foi mostrado que ele tá interessado em ser o Rei dos Piratas Eu não acho que vai durar muito tempo não Porque o Bug é muito ganancioso, sabe? Ele quer dinheiro, dinheiro Então eu acho que Rei dos Piratas não vai ser muito bacana pra ele Próxima pergunta do Gaabra1 O Gaabra1 e o Ane... Neu... Neu... Neupe? A-na-a-eupe? É... Fizeram perguntas parecidas Eles perguntaram... O Gaabra perguntou assim Você acha que a Bonnie pode ser... Pode se encontrar com o Rufi e se tornar uma aliada? E o A-na-a-eupe? Falou assim Então, tava conversando com a minha irmã E me veio a teoria muito maluco na cabeça A Bonnie seria a mãe de Rufi Por ser... Por uma estranha razão Ela me lembra o Rufi E depois da Guerra de Maringford Ela parecia furiosa Depois de correr... Depois do decorrer das notícias sobre... Sobre ele E deu a entender que ele estava indo atrás... Que ela estava indo... Nossa, cara Tá meio difícil de ler aqui Desculpa Ele falou que a... Ele acha que a Bonnie é a mãe do Rufi Porque ela ficou chateada com as notícias depois e tal E ela foi atrás da Barba Negra Que era o culpado do Rufi ter... Ter sofrido e tudo mais Ele falou que talvez a Bonnie seja a mãe do Rufi Eu não descarto essa possibilidade Não descarto por causa daquele lance da... Da idade dela e tal Mas... Se ela não for a mãe do Rufi Uma coisa que eu tenho certeza Ela vai ser aliada Vai se tornar aliada dele uma hora ou outra daqui pra frente Ia ser legal se ela fosse a mãe do Rufi Ia ser muito bacana Falar um negócio pra vocês Ia ser muito bacana de verdade Mas eu não acho que seja isso não Próxima pergunta do Lucas Santos Você acha que o Barba Negra já conseguiu a terceira Komunumi? Ou ele ainda está só com as duas? Eu acho que ele já conseguiu a terceira Komunumi E eu acho que é uma Komunumi de Zoan E isso diz respeito àquela minha teoria do Barba Negra Que eu falei que eu ainda vou fazer um vídeo a respeito disso Calma, eu vou fazer, eu vou fazer Fica tranquilo Próxima pergunta do Mr. Hoblinix É isso, Hoblinix O que você acha que... O que você faria se pudesse voltar no tempo uma vez? Pra onde iria e por quê? Olha, a pergunta que não é sobre a One Piece Se eu pudesse voltar no tempo Cara, eu acho que eu iria no ano zero, sabe? Eu voltaria no primeiro segundo do mundo, do universo O universo acabou de acontecer Um segundo depois eu ia querer estar lá Nesse primeiro segundo Pra eu ver como é que tudo começou a surgir, tá ligado? Provavelmente eu ia durar só alguns anos Alguns minutos, sei lá Mas eu ia querer ver como é que tudo surgiu Mesmo que eu morresse pra isso Ia ser muito bacana Próxima pergunta do Vitor Lara Pedro de Lara, lá, 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 lá Vitor de Lara, lá, 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 lá Ei, não sei porque eu fiz isso É o calor, gente Desculpa, tá? Então, eu tava pensando se o Shanks e o Bug Fizeram parte da tribulação do Rei dos Piratas Então eles saberiam a localização do One Piece Do Céu do Perjil e tudo mais Muitas pessoas fazem essa pergunta Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Já que o Shanks e o Bug Foram da tribulação do Rei dos Piratas Então eles sabem de toda a história e tudo mais Eles sabem de tal One Piece Eles sabem o que é One Piece Tudo mais Sabe como chegar lá e tal Sim, eu acho que eles sabem tudo isso Eles sabem a história do Céu do Céu do Perjil Eles sabem o que é One Piece Por isso que eu não acho que o Bug Quer ser o Rei dos Piratas Por isso que eu acho que o Bug Não quer encontrar One Piece Por isso que eu acho que o Shanks Também não quer encontrar One Piece Eles querem ser apenas piratas Pra viver a vida deles tranquilamente E esperar alguma próxima pessoa Se tornar o Rei dos Piratas Eu acho que eles não saem contando Principalmente o Bug, né? Que ele é meio vilão, assim, né? Ele não saem contando Porque eu acho que Como ele era da tripulação do Gold Roger Eu acho que eles tinham um código Dentro do navio, né? Ele falou assim Ó, a gente descobriu isso e isso Mas vocês estão Todo mundo tá proibido De falar qualquer coisa sobre isso Pra qualquer pessoa, tá ligado? Ó Boquinha de siria, hein? Não conta nada pra ninguém Se eu falo de uma puta Próxima pergunta do Jonathan Henrique Você acha que o Bruno Jackson Tem algumas partes da Pluton? Já que quem construiu Tinha uma planta delas Eu penso exatamente isso Assim como eu Agora, depois da pergunta de alguém Algum SKB aí Eu também penso que O Sunny tem algumas Algumas características da arma Porque o Frank tinha Aquelas plantas Eu também acho Tem um bicho aqui Eu também acho Que o Oral Jackson Tinha Algumas características Da Pluton O que é um mistério, né, cara? O Oral Jackson É um grande mistério De One Piece Que ninguém se pergunta muito Sobre ele Porque ele era o navio Do Reis Piratas Ele foi construído Com uma madeira super foda Ele foi até o fim do mundo Voltou E provavelmente Ele tem algumas características Algumas partes Da arma Pluton Porque quem construiu Tinha as plantas da arma Pluton E ninguém se pergunta Sobre isso, cara O que aconteceu com esse navio Tá ligado? A mesma coisa que aconteceu Com o corpo do Roger Ninguém se pergunta Esse tipo de coisa E ou se pergunta Mas não se mantém muito nisso Você fala Ah, quem é o sétimo Fichitibukai? Mano, eu quero saber O que aconteceu com o Oral Jackson, cara Também quero saber Quem é o sétimo Fichitibukai Mas o Oral Jackson, mano É um mistério Tipo o século perdido Tá ligado? É uma coisa muito É muito grande Uma coisa muito misteriosa Que não tem praticamente Nada a respeito Dizendo sobre isso Então, é... Nossa, eu fugi totalmente Da pergunta, cara Desculpa Próxima pergunta Do Leonardo Buçada Já foi falado no mangá Que quando um usuário morre O poder da Akuma no midi Ele passa para outra fruta Sendo que a do Brook É a fruta da ressurreição Ela só tem efeito Depois da morte Mas quando o usuário morre O... O... Morre o poder O poder passa para outra fruta Porque se for assim Imagina uma pessoa Poderia ter um poder Entre aspas Da ressurreição O que acha? Cara, é... Muitas pessoas se perguntam A respeito disso também Mas eu acho que é assim O Brook comeu a fruta Só que a fruta dele Era da ressurreição Então ela só ia Fazer efeito Depois que ele morresse Aí ele foi lá Morreu Aí ele foi lá Ah, tava a toa da vida Eu fui lá e morreu Não Aí aconteceu O fato, infelizmente De ele vir a falecer E aí A fruta dele começou A... A entrar em vigor O poder da fruta Começou a ser utilizado Depois que ele morreu Aí ele voltou Para o corpo dele Esse é... Esse é o poder da fruta Tem todo aquele negócio Do espírito sair e tal Também Que eu também acho Que desrespeita a fruta dele Que eu também acho não Que obviamente Desrespeita a fruta dele E acabou, cara Agora para outra pessoa Ter a fruta dele Ele vai ter que morrer de novo Ele vai ter que morrer Pela segunda vez Porque como é a fruta da ressurreição Ele ressuscitou Então pronto Acabou, cara Esse é o poder da fruta E ele morreu de novo Não vai ter outra fruta Ele tem que comer a fruta de novo Mas ele vai ter que ter morrido primeiro Então ele nunca mais vai poder comer uma fruta Na vida dele Pelo menos não é na fruta da ressurreição Porque ele vai ter que morrer Para a fruta nascer Para ele comer a fruta Não tem como ele morrer Ele comer uma fruta Sendo que ele já está morto Então eu acho que eu fugi totalmente Da pergunta também E vamos para a próxima pergunta Rafael Freitas Capitão, me responda uma coisa Você acha possível Que tanto o mestre do Zoro E o Zeph O mestre do Sanja Sejam antigos Nakamas do Roger? Seria interessantíssimo Pois acredito que o bando do Roger Esteja escondido Assim, mesmo que eles sejam Do bando Nunca diriam para ninguém Nem para os seus pupilos Por favor Me respondam muito tempo Se as suas vidas adoram Que bom que você adora as minhas vidas Obrigado Vou responder essa pergunta sim Mentira, vou responder não Foda-se você Próxima pergunta Doutor Brincar Doutor Brincar Claro que vou responder essa pergunta Cara Eu vou responder essa pergunta Principalmente porque eu acho Que é exatamente isso Eu acho que essas pessoas Fizeram parte do bando do Roger Provavelmente algumas outras pessoas Tipo o Crocos Sabe, foi uma pessoa avulsa na vida Que apareceu lá E depois a gente descobriu Que ele fazia parte do bando do Roger Então eu acho que É muito provável O Zef e o Mestre do Zoro Que eu não lembro o nome Terem feito parte do bando do Roger E tem toda aquela história Ah, o bando do Roger Só tinha gente fodona E o Zef e o Mestre do Zoro São pessoas fodonas Então é muito provavelmente Que eles tenham feito parte do bando do Roger Próxima e última pergunta Do Leonardo do Henrique André, você já pensou Em fazer vídeos comentando Os filmes de One Piece? Sim, eu já pensei em fazer Vídeos comentando Os filmes de One Piece Eu acho que Eu vou fazer ainda Talvez eu faça Lembra que semana passada Eu falei que ia fazer um top 5? Talvez eu faça um top 5 filmes também Que eu só que eu preciso assistir Todos os filmes antes Porque eu acho que eu só assisti O 10 O do Z E os dois primeiros Então eu só assisti 4 filmes Eu preciso assistir pelo menos mais um Para eu fazer um top 5 Inclusive galera Semana que vem Semana que vem Eu queria deixar um aviso aqui Um aviso final Semana que vem Eu não vou fazer um SQAB Semana que vem Eu vou fazer um top 5 Só que vocês vão decidir O que será o top 5 De semana que vem Vamos ver aqui 4 opções Vou deixar 4 opções Para vocês aí Ou vai ser um top 5 Marinheiros Ou vai ser um top 5 Piratas Ou vai ser um top 5 Sagas Arcos Os arcos de One Piece Ou vai ser um top 5 Akuma no Mi Deixa aí nos comentários 1, 2, 3 ou 4 Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês preferem ver primeiro Então semana que vem Não deixa sua pergunta aqui embaixo Porque é... Aliás, pode deixar sua... Não, não deixa sua pergunta aqui embaixo Não, pergunta só semana que vem Deixa sua pergunta no vídeo Ou deixa aqui... Não, deixa sua pergunta... Não, deixa não É... É, deixa quieto vai Não faça sua pergunta aqui embaixo Faça sua pergunta Para o próximo SQAB Só no vídeo de terça-feira que vem Tá legal? Porque na semana que vem Eu vou fazer o top 5 Que vocês deixam aqui embaixo As opções 1, 2, 3 ou 4 Eu escolho apenas uma É, eu acho que é isso Não tem mais nada para falar Obrigadão pela presença de vocês Em mais um vídeo meu Não se esqueça, galera Por favor, não se esqueçam de entrar lá Deem uma conferida do meu vlog Noturnicamente É um vlog que eu fiz aí Para me divertir Para divertir vocês Para falar coisas Assuntos diversos, aleatórios Que não diz respeito à One Piece Inclusive ontem Eu coloquei um vídeo Explicando o porquê Que o meu apelido é noturno Entre lá, confira Se você puder me ajudar Na divulgação Também vou ficar muito agradecido Se você puder se inscrever Se você gostar do canal Obviamente Se inscreva no canal Se você gostar Se não gostar, beleza Não precisa voltar mais Mas vai lá Dê uma chance para o meu canal Se inscreva lá no canal E me ajude na divulgação Que eu estou começando agora Vai ser muito importante para mim Isso, de verdade Eu vou agradecer muito É, então é isso E também não se esqueça De entrar lá na fanpage Do meu grande querido parceiro One Piece Epic World O link está lá Não se esqueça De entrar lá na página Do meu grande querido parceiro One Piece Epic World Eu queria muito fazer isso É, lá no Facebook É Ah, enfim O link para eles Está tudo aqui na descrição O link do meu vlog Também está tudo aqui embaixo Na descrição Então entrem lá E se divirtam Um be... Ah, meu Deus Pra que, né? Olha, fazendo arte Um beijo no papelão Que vocês usam Pra abanar vocês Nos dias de calor Um beijo E até o próximo vídeo Tchau